Cada aluno recebeu um kit alimentação, composto pelos produtos da agricultura familiar. São frutas, verduras e legumes. Os alimentos são um complemento do kit alimentação já entregue na última semana, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O objetivo é de garantir a alimentação aos alunos, mesmo não havendo aulas presenciais. Além dos alimentos, os alunos da Escola União Beneficente Operário foram inseridos no GIDE, que é a Gestão Integrada da Educação. O objetivo é de melhorar a qualidade do ensino e também ajudar nas possíveis dificuldades dos alunos durante o período de aulas online. Além da entrega do kit alimentação, estamos iniciando essa semana o projeto GIDE, que é a Gestão Integrada da Educação. Esse projeto visa sanar as dificuldades que os nossos alunos estão tendo no regime de atividade não presencial. A equipe pedagógica traça metas e desafios e, em parceria com a família, dá sequência a atividades extra, atividades lúdicas, que irão fortalecer o vínculo da família com a escola e estaremos tendo mais sucesso na aprendizagem dos nossos alunos.